As equipes de transição do atual governador Pedro Taques e do governador eleito Mauro Mendes terão nesta terça-feira no Palácio Paiaguas a primeira reunião conjunta com todos os integrantes. E o foco principal até aqui tem sido fazer uma avaliação sobre o que pode ser reduzido em relação aos cargos comissionados que são preenchidos quase sempre por indicações políticas. São milhares de cargos que podem ser extintos e a sociedade não terá nenhum prejuízo por causa disso. São mais de 6.700 cargos e a expectativa é de se cortar pelo menos 30%. Um outro ponto que está sendo analisado é o corte no número de secretarias. Durante a campanha eleitoral, Mauro Mendes chegou a declarar que seria possível reduzir de 6 a 7 secretarias. Mas a redução pode ser ainda maior. Informações de bastidores apontam que das 25 atuais, de 8 a 10 secretarias poderão deixar de existir. E podem ter certeza que não vão fazer falta nenhuma. A verdade é que incharam a máquina gastando o que não podiam gastar. Isso ajuda a explicar um pouco essa gigantesca crise financeira que o Estado atravessa. O futuro governo terá que adotar medidas duras para tentar colocar ordem na casa. Mas isso não cabe só ao Poder Executivo. Os outros poderes precisam entrar nos ajustes. E não adianta dizer que não tem onde cortar, porque eles têm, sim, muita gordura para queimar. Mas, além de reduzir gastos e acabar com secretarias, será necessário aumentar a receita. Tem muita gente sonegando imposto, se apropriando de um dinheiro que deveria estar nos cofres públicos. E o Estado sabe o que tem que fazer e tem plenas condições de apertar o cerco. Basta ter decisão política e perseguir os sonegadores. E ainda tem que acabar com determinados incentivos que não poderiam ter sido concedidos, ou então que esses incentivos sejam mantidos. E isso também ajudou a quebrar as finanças do Estado. E o futuro governo, que vai pedir para todos darem a sua cota de sacrifício, vai ser cobrado também para acabar com as mamatas e os privilégios. Daqueles que, por serem amigos do rei, estão por aí, fazendo banquete, bancado com o dinheiro público. E o futuro governo, que vai fazer banquete, bancado com o dinheiro público.